É isso ai galera, eu sou o Raul, e mais uma vez uma videoaula aqui pra vocês E hoje ensinar a vocês Criar um servidor de TensePake Trades, beleza? Pra quem não sabe É um servidor VoIP Que transmite voz Tudo que tá na mesma sala, todo mundo que tá na mesma sala Pode conversar ao mesmo tempo Utilizando o microfone, ok? Então, primeiramente você vai vir aqui Nesse site Aqui, ó Deixa eu copiar aqui Deixar na descrição do vídeo Copiar Bloco de notas Nesse site aqui, formatar Fonte Aqui, ó, ok? Nesse site aqui, TensePake.com E vir na aba Downloads Vai ter aqui, TensePake 3 e 2 Mais atualizado é o 3 Você clica e baixa Dependendo da sua Dependendo da sua Do seu sistema operacional FreeBSD Tem Linux E tem MacOS E tem Windows Qualquer tipo de Windows, beleza? Você escolhe o servidor E escolhe o Bytes aqui, beleza? Após ter baixado Você vai baixar esse arquivo aqui Cadê? Aqui, ó Extrair aqui Vai ser um arquivo zip Vai extrair, vai virar essa pasta E vai virar isso aqui, ok? Então É muito usado em servidores de GTA Sander de jogos online, beleza? De Samp, é... Contestrack, etc. Qualquer tipo aí E então você vai executar esse arquivo E ele vai dizer aqui TensePake 3 serve TensePake 3 serve Administrador A algum usuário Ou a você mesmo Você copia e salva aí No bloco de notas Então Após ter feito isso Você abre o cliente O servidor E tem o cliente Deixa eu atualizar aqui Update, ok? Vou dar uma pausa Enquanto ele atualiza aqui E já já eu volto, ok? É isso aí Estamos em volta Foi uma pequena Atualização que ele fez aí Então você Pode ser instalar Vem aqui, ó Connections E Connect Aqui Você vai botar o IP Eu vou botar o IP no local mesmo Mas você coloca o seu IP aí Entendeu certo? IP normal Que não vou Mostrar o meu IP aqui Pra todo mundo ver E aqui o Nick E dá um Connect Se o servidor tiver Tiver a senha Você vem aqui e coloca a senha Mas se não tiver Só coloca o seu nome E o IP, ok? Dá o Connect Aí vai ter aqui UsePrivilegeK É esse Esse Código aqui Você vai copiar Pra dar administrador No seu login, ok? Entre o PrivilegeK E vai dar um P E dá um OK Privilege OK Usado com sucesso Dá um OK Então você tá como o administrador do server, ok? Aqui, ó Você vai dar um Edit Então Coloca o nome Aí que você quer O server Sei lá Pode ver o que eu tô falando ali Tá saindo no No servidor também Lá do Tem uns Aqui, ó Tá azul o que eu tô falando Deixa eu parar de falar Pra vocês verem Viu? Eu tô falando lá no servidor Quem entrar no servidor Tá me escutando Mas na sala Na sala principal Então eu vou botar aqui Sala principal Ok Pra você que tá fazendo um servidor de De Samp E etc Se você quiser criar sala VIP Você vem aqui, ó Create Channel Beleza? Create Channel E coloca aí o nome do canal Sala Zero Coloca aí Sala VIP Porque só vai entrar Quem tem VIP Beleza? E você coloca uma senha E pra quem Solicitar VIP no seu No seu servidor Qualquer tipo de game Que você tá fazendo Você vai Colocar a senha, né? E coloca Aqui, ó De VIP V de VIP Você pode selecionar aqui, ó O ícone, beleza? Sala principal E você Quem solicitar VIP No seu servidor Aí Você vai E E Dá pra ele assim, ok? Dá um ok Pronto Sala VIP tá trancada Pra ele entrar na sua sala Como eu só entrei Porque eu sou administrador Mas Ele pra entrar Vai ter aqui, ó É Mostrar Coisa assim, ok? E aqui Edit Virtual Serve Aqui vai usar Aqui no principal Você vai No primeiro Do topo Você vai colocar A mensagem Que você quiser Máximo de cliente Você, ó Vai botar até Quantos você quiser Aí Reserve slot Você vai botar Quantos quiser Ok? E vai editar o ícone Bota a principal Qualquer coisa aí E bota o nome Do seu servidor Do topo Lá em cima Aí As salas São aí de baixo Ok? A primeira É o nome do servidor Então eu vou botar É Video Aula Ok? Serve do video Aula E aqui você coloca A mensagem Seja bem-vindo Aqui, ó Seja Bem-vindo A Video Aula E coloca O URL Pra você colocar O URL Você vai ter que Abrir Cochetes Cochetes Não É Cochetes Sei lá Que belo é isso Esse negocinho aí Vai colocar O site Não E vai colocar O URL E vai fechar Novamente E vai colocar O URL Do seu site Voltar o Google Como exemplo E vai fechar Barra URL Beleza? Bem-vindo A videoaula Vamos aplicar Um OK Vamos Ver Dar um refresh Na próxima vez Que entrar Beleza? Tá Tá o nome certo Aqui Eu fiquei aqui Deixa eu ver Edit Edit Tá certo Vou botar aqui Como exemplo Vamos aplicar Agora mudou Porque eu tinha botado O máximo de cliente Muito, viu? Vou botar um mínimo 100 OK? Vou botar Servidor E Aula E dá um aplicar Que você coloca lá 100 não tá dando Show que tá 50 É, vai atualizando aí De jeito que você quiser Máximo de limite Slot Tá vendo? Hatshash 32 mesmo Então tá tranquilo Você criou sua sala Dá um zip Pra todo mundo conectar E conversa a vontade Entre a sala VIP Conversa com os outros aí Então Por hoje é só Foi muito fácil Você vai criando a sala Você vai criando a sala aqui Você clica aqui Em Create Channel Beleza? Bota a senha O áudio Se é alto ou baixo Se é bom Permissões Advanciar Etc Pra você dar administrador Você sempre tem que Quando alguém pedir Código lá Você vai ter que Dar ele Beleza? Tá tranquilo Pra você Colocar É Ó Pode botar aqui Você clicar em uma pessoa E colocar Depois que você Dê o administrador E escolher O Set Channel Group Aí você vai botar Operador Voice Guest Beleza? Então tá tranquilo A permissão Você dá permissão Também A quem quiser E aqui Deixa eu ver Coloca O seu avatar Coloca uma foto sua Beleza? Então tá tranquilo Então por hoje é só E até a próxima Videoaula Pessoal Espero que gostem Essa videoaula fácil Pra quem não sabe fazer É só entrar no site Que eu vou deixar na descrição Do vídeo Baixar E botar online E entrar no server Beleza? Então por hoje é só E até a próxima